Antes de começar esse conteúdo aqui com vocês, rapaziada, passando pra dar alguns recadinhos importantes. Primeiro deles é que se você estiver assistindo esse conteúdo aqui por volta das 22 horas ou um pouco mais e o seu FIFA Mobile estiver fora do ar, isso quer dizer que nós estamos passando pela manutenção de meio de temporada, né? Se você não tem acesso a informações sobre essa manutenção, dá uma voltada nos vídeos anteriores, né? Mas o principal motivo pra essa atualização é o modo Copa do Mundo. Esse chega no game durante a madrugada de hoje, segunda-feira, dia 7, para amanhã, dia 8, tá? Num primeiro momento, essa atualização vai durar toda a madrugada, tá? O jogo só deve estar disponível para a atualização ali pela manhã, por volta das 4, entre 6 horas da manhã. Então, despreocupe aí de ficar tentando entrar pra poder ver se já voltou, porque necessariamente isso é programado aí pela produtora. Vale lembrar pra vocês que amanhã também a gente tem uma live muito top aqui no canal pra apresentar esse modo Copa do Mundo pra vocês com coisas bem especiais, né? E bem importantes pra nossa trajetória aqui no YouTube. E outra coisa importante é que saiu aí a lista dos 26 convocados pra Copa do Mundo, né, rapaziada? 26 brasileiros aí que vão estar representando as nossas cores lá no Catar. Tem ali as suas divergências, né? Muita gente discorda ali da convocação do Daniel Alves, mas em suma, é o que eu disse desde o início, tá, rapaziada? Pra uma lista de 26 pessoas, apenas uma ser contestada, é sinal que coisa boa vem por aí, não é mesmo? Enfim, rapaziada, se você tiver interessado também, já postamos aí o nosso EP pré-Copa do Mundo aqui da nossa seleção rumo ao Exa. Fiz duas contratações muito tops ali e que me renderam quase todas as coins que eu tinha, né? Mas eu consegui aí, ó, como vocês estão vendo, me reerguer financeiramente e nesse episódio a gente vai partir pra nossa parte 2 da nossa transição aqui da nossa conta principal. Enfim, sem mais enrolação, bora pro EP! De volta com vocês para dar início a esse episódio aqui da minha conta principal, lembrando a vocês que é uma conta totalmente voltada ao entrosamento da Premier League, né? Avaliada atualmente em 78 milhões de coins e com essas cartinhas bem tops que vocês estão vendo aí. Nesse episódio aqui, meus manos, vamos mexer um pouco nessa contra, mexer mais especificamente na defesa, né? Temos uma defesa aí com certa defasagem, temos aí também várias cartinhas que eu não curto muito pelo comportamento e vamos fazer essa transição nessa que talvez seria a parte 2 aí pra eu pegar várias cartinhas ao fim do evento fase de grupos. Sabemos que a fase de grupos termina sem ser nessa quinta-feira, na próxima quinta-feira, né? Nessa quinta-feira, provavelmente, teremos a chegada do CR7 no game. Não sabemos de qual maneira que ele vai vir, mas pode diretamente entrar na nossa equipe, né? Talvez se ele viesse de ponta esquerda aí seria muito interessante pra gente, né? Principalmente se ele tivesse ali um geral bem alto e uma carta bem top. Enfim, deixe seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra vocês não perderem nada, né? Lembrando a vocês sobre as questões que eu falei lá na primeira parte do vídeo, né? E, complementando, vamos ter vídeo aqui no canal assim que a atualização sair e, no caso, a live fica pra um segundo momento, né? Ali naquele horário que eu sempre falo com vocês à tarde, né? Entre as duas e meia, três horas e coisas do tipo. Não se esqueça de usar a descrição do vídeo, pois várias informações aqui do canal, redes sociais e outros estão disponibilizadas aí pra vocês. E é isso, meus manos. Bora meter bronca aqui. O nosso vídeo ali da seleção brasileira financeiramente me deu uma quebrada, tá? Eu acabei ficando ali com poucas cões. Essas cões aqui já são provenientes de algumas vendas que eu fiz ali na loja e outras vendas nós vamos fazer também nesse episódio, tá? Mas vamos começar aqui pelo passe, meus manos, porque é aqui que está ali meio que a mágica que vai acontecer aqui no EP. E a primeira carta que eu vou trazer para o meu time, meus manos, é o Fofana ou Fofaná. Por quê, rapaziada? Mais por uma questão de defasagem de geral, tá? Eu acho que essa carta do Fofaná é muito boa e, necessariamente, eu creio que eu possa fazer dinheiro com o que eu tenho lá no meu time e colocar uma carta tão boa sem perder a qualidade na defesa. Atualmente, eu estou aqui na recompensa de número 80 do passe, mas, certamente, eu estou bem adiantado. Vale lembrar para vocês que o passe termina daqui a 10 dias, junto com o evento fase de grupos, né? Então, se você estiver atrasado aí no passe, o ideal é você jogar bastante e acelerar seu processo. Até porque, querendo ou não, nessa semana já vai ter gente terminando o passe, né? Então, começa a bater aquele desespero, principalmente para quem está atrasado, porque sabe que, infelizmente, meus amigos, virou o passe, você não conseguiu terminar, a EA não te dá as recompensas, tá? Mesmo você tendo comprado. Enfim, lá na aba de comunidades eu vou postar para vocês, provavelmente, simultaneamente, a postagem desse episódio aqui, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo ali, referente ao progresso. Vamos recolher aqui as recompensas todas de uma vez. Vamos ver um telãozinho aqui, né? Que é do nosso zagueirão francês chegando aí na faixa inteiramente grátis para a gente, né? Sabemos que pagamos por ele, então não tem como falar que é 100% grátis. E é isso. Além de outras recompensas aqui, né? Inclusive, mais joias e mais FP. E a carta que vai sair aqui da nossa equipe, na verdade, vai ser substituída, é a carta do Rafael Varane, tá, meus manos? Manos, necessariamente a troca não é por falta de qualidade, tá? E sim para poder equilibrar o nosso nível defensivo, manos. Até porque é uma carta de geral 100, o Fofana já é uma carta de geral 102, e as duas cartas ali têm as suas similaridades no comportamento defensivo. Então, necessariamente, para mim, é uma troca que vale a pena. Vou colocar a carta do Varane à venda, e vou recuperar algumas coisas aí, ó. E eu vou ter um zagueiro agora. No geral, 105, manos. E uma das coisas muito positivas que aconteceu aqui na temporada do FIFA, nesses últimos meses, foi o lançamento de vários laterais esquerdos como opção. Nós temos aqui o Zinchenko, que foi para o Arsenal, né? Teve uma carta lançada duas vezes na sequência. Foi uma aqui do evento Férias de Verão, e outra do evento aqui Kick-Off e Rivalres, né? Mas, necessariamente, são cartas bem caras. E se eu fosse pensar aqui, ou Zinchenko ou Cancelo, ainda ficaria com a carta do Cancelo. Temos o Sérgio Gomes, que a gente tirou ele no pacote, mas eu não achei tão interessante em game, tá? Mas é gosto meu. E essas coins que vocês viram ali no início do episódio, são provenientes da venda da carta dele. E temos o Malácia, tropa. O Malácia, ele é um jogador que eu achei muito top, tá? Eu curti bastante a cartinha desse lateral esquerdo holandês, e acredito que ele seja a melhor opção no momento para a gente colocar o nosso time. Por algumas questões, né? Uma delas é o valor de mercado, que é bem baixo. E, além disso, meus queridos, eu posso dizer para vocês que, mesmo que eu gastar essas 5 milhões e 600 mil coins, eu já consegui vender bastante coisa, tá, manos? Inclusive, ó, vende carta do Herreira, vende carta do Neuer, vende várias cartinhas que, se você não viu o vídeo de pack open, eu consegui tirar, inclusive já consegui passar a carta do Vahan para frente. Então, vamos arrecadar aqui todas essas coins que a gente conseguiu por aqui, ó. Foram 17 milhões e 469 mil coins faturadas aí nas últimas horas, né? Fazendo trocas e vendas aí de jogadores que eu peguei no decorrer do evento. E isso faria com que a gente custeasse aqui a cartinha do nosso jogador e ainda sobrasse algumas coins para a gente, né? Olha só, compramos a cartinha e ainda sobrou 17 milhões de coins, manos. E para ser muito sincero com vocês, meus manos, é meio que o fim de uma era, né? Se a gente parar para analisar que tem muito tempo que essa carta do Cancelo está no meu time, exatamente por falta de opção, isso é um negócio bem interessante, tá? Vamos passar também as clés ali do Cancelo para o Malácia. E uma coisa que é interessante da carta do Cancelo ou das versões do Cancelo, meus amigos, é isso aí que vocês estão vendo, né? Por ser um lateral muito consistente e muito bacana em game, a rotatividade das cartinhas desse jogador português é muito alta e facilmente você consegue vender. Foi aí que a gente conseguiu mais 1 milhão e meio de coins. E essas coins que a gente pegou ali na carta do João Cancelo, mano, nós vamos mais ou menos meio que consertar uma cagada que eu fiz aqui na conta principal, né? Necessariamente eu não tinha tochas o suficiente para pegar a carta do Yang o dia que ela apareceu. Na verdade, eu fui meio que trollado ali pelas aberturas de pacote, né? Parece até que a EA estava adivinhando que eu estava interessado nessa carta. E eu demorei a gravar esse episódio exatamente por causa dessa cartinha. O que a gente vai fazer, né? Esperamos ela bater o valor mais aceitável aqui possível, né? Que é bem próximo do mínimo. E para uma carta de geral 99, acho que está excelente. E vamos colocar ela, meus manos, aqui no lugar da carta do Stones. Muita gente vai me perguntar, mas Bernardo, você não gosta da carta do Stones? Então, rapaziada, acredito eu que é uma carta muito cara para o que faz. E para ter o nível de rendimento tão parecido quanto do Yang a longo prazo, eu acredito que investir numa carta mais barata e pegar as coisas aqui desse jogador, sendo que a gente só perde um geral para as duas cartinhas, acho que pode ser bem bacana para nós financeiramente. E dando uma passada aqui no evento Fase de Grupos, para vocês terem uma ideia das possibilidades que a gente tem aqui na conta principal, nesse episódio aqui, que seria o segundo, antes do último EP ali, que seria na última semana do evento, olha só, nós estamos atualmente aí com 78.300 pontos DFG gastos, tá? E também já gastamos 29.000, que foi aquela vez que eu peguei a carta do Messi, fiz a review para vocês e vendi. Além disso, temos aqui as possibilidades totalmente em aberto para a versão do Van Der Saar aqui, que vai entrar a nossa meta, né? Caso você não tenha visto aí a review desse jogador, tem essa review aí no canal e já já estamos chegando aqui na linha de tokens que a gente precisa para poder resgatar. Sobre a questão aqui dos torneios, né? Eu vou jogando bem devagarzinho aqui, ó. E para ser sincero, a gente nem jogou nem a UEFA Europa League e nem a Conferência League nessa semana, mas isso é coisa que a gente deixa aqui a máquina fazendo e ela vai fazendo aos poucos para a gente, né? Tem muitos pontos DFG para a gente pegar por aqui, tem alguns tokens DFG também e temos a questão ainda do passe desafio, né, manos? Que eu ainda não sei se eu vou adquirir esse passe aqui, tá, rapaziada? Desde que eu fiz aquela bobagem ali, gastando os mil FIFA Points para poder gravar aquele conteúdo dos icons para vocês. Eu fiquei bem desanimado de gastar no jogo e vamos deixar possivelmente para a gente gastar lá na Copa do Mundo. Mas vamos ver, vamos manter as possibilidades em aberto e ver o que essa última semana traz aqui para a conta, né? Vamos resgatar aqui todas essas recompensas, ó. Vai vir um telão aí para a gente, olha que bacana. Marrocos, lateral direito, Paris, Hakimi, né, rapaziada? Mas sabemos que é o Hakimi aí de carta básica. Fora que tiramos outro jogador PSG e outras compensações. Sobre a quantidade de tokens que eu tenho atualmente, meus manos, ó, eu tenho 2.345 fragmentos aqui da UEFA Conference League, tenho 2.385 da UEFA Europa League e tenho 1.155 da UCL, tá? Mas vale lembrar para vocês, meus manos, que modo desafio eu tenho jogado muito pouco, tá? Porque aos finais de semana eu tenho tido alguns compromissos que às vezes não dá para jogar tudo por completo. E eu estou deixando acumular e eu estou até com medo do final de semana que vem, que eu vou ter que jogar muitas partidas. Mas enfim, são ossos do ofício. E vale lembrar para vocês, meus amigos, que nas próximas 24 horas atualizam aqui os desafios de heróis, né? Para vocês jogarem aqui tantas partidas quanto jogos de habilidade para poder pegar os super pontos, né? Lembrando a vocês que ainda temos outras fases dos super heróis para vir, tá, meus manos? Ainda faltam muitas cartinhas tops para ganharem as cartas principais. Então não deixa de jogar aquilo ali para quando chegar os heróis principais você não ficar de bunda de fora. E também, minha tropa, que a nossa trade vai aí dando certo, né? Aos poucos as cartas vão subindo de preço que a gente fez investimento lá naquele vídeo que eu mostrei para vocês, né? Necessariamente aqui o condicional dessa semana é a situação ali dos nossos fins de uma era, tanto o Ribery quanto a carta do Higuaín e por isso que a carta do V ela valorizou bastante, né? Mas vale lembrar para vocês que elas ainda não bateram o preço maior, né? O preço maior provavelmente elas vão bater daqui a duas terças-feiras, tá, rapaziada? Amanhã, que no caso aí vai chegar a atualização ali do Jornada de Heróis do Campeonato Italiano e na próxima, que aí sim chega a atualização que pedem jogadores da seleção da semana. Que é aí que elas vão bater o preço mais alto que eu estime. Então, vamos vender as nossas mais de 246 cartinhas do Carlos Vela e vamos embolsar uma grana federal, que vai servir diretamente para a gente aproveitar o evento da Copa do Mundo. Enfim, rapaziada, essa aqui é a segunda parte da nossa transição aqui no evento fase de grupos, né? Se vocês quiserem uma gameplayzinha aí, eu vou tentar colocar na parte 3. Vale lembrar que mais cedo tivemos um vídeo muito top com uma gameplay muito top. Se você não viu, dá uma passada lá, né? Que eu trouxe cartas muito bacanas ali para a nossa seleção brasileira. E a minha equipe, nesse primeiro momento, vai ficar dessa maneira que vocês estão vendo. Lembrando a vocês que a carta do Stones está por vender e necessariamente a gente vai embolsar mais algumas coins. Esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. talvez o último vídeo aí da nossa etapa dentro da temporada 2022 1.0, né? Aqui do FIFA Mobile ou 2.0 se considerarmos ali aquela atualização que tivemos de goleiros, né? E logo na sequência estará vindo a atualização de Copa do Mundo. Deixem as suas expectativas aí nos comentários. Convido a vocês para vídeo pela manhã, live à tarde e muito conteúdo aqui no canal Invictus. Belezinha? Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até daqui a pouco depois da atualização. Tchau, tchau. Fui! 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 Fui!